Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar... O meu livro, Lembrança do Presente, são crônicas históricas para compreender o passado e, a partir dele, entender o presente. E, lógico, abrindo perspectivas para o futuro. Eu dedico o livro ao povo palestino, às crianças de Gaza e às mulheres grávidas de Gaza. Porque nós estamos assistindo hoje, na tela do celular, um genocídio. E o Ocidente, em silêncio, apoiando esta mortandade. É a maneira que eu tenho de gritar do meu canto, da minha aldeia, do meu povoado, contra esta barbaridade, que poderá ser um dos maiores crimes do século XXI. Por isso, abro o livro com crônicas sobre a grande catástrofe de 1948, que vai dar nisso que nós estamos vivendo hoje. Por isso, compreender o passado para entender o presente e abrir essa perspectiva para o amanhã. Tenho também crônicas sobre o tempo, o minuano que vem do sul e traz nas suas asas o grito de tanta gente que morreu na pampa gaúcha, lutando pela terra, no negrinho do pastoreio. E também sobre o inverno no povoado, quando os engenhos de cana-de-açúcar, tocados a boi, tiram o melado e fazem o açúcar. Depois, memórias de infância, memórias de classe e raça, que marcou muito quando eu era menino, vendo os negros e os serranos que desciam à serra em busca de terra. E o que encontravam? Regiões dominadas por imigrantes italianos que exploravam a sua mão de obra, até as últimas consequências. Além de ter toda a perspectiva da classe, da raça, do preconceito e da exploração sexual das suas filhas, que eram morenas, lindas, do cabelo cacheado. Eram com elas que muitas vezes os filhos dos italianos faziam a sua experiência sexual. E quando uma delas ficava grávida, recebia durante algum tempo um litro de leite da mãe do menino que tinha engravidado. Trato também de folclore, principalmente da região de Maruí, porque ali eu vivi, e principalmente as excelências, que é um canto dolorido, machucado, que o pescador lá do tamborete canta quando alguém morre. E é a busca da utopia não encontrada aqui no seu trabalho diário. Então, que pelo menos este morto que agora vai caminhar, encontre lá o buscado aqui e não encontrado. Trato também do México. Vivi lá por três anos e mostro o que é o Dia dos Mortos, que é a grande festa. Quem foi Tina Modotti, esta mulher linda, maravilhosa, que saindo da Itália caiu em São Francisco da Califórnia e veio para o México? E teve uma influência muito grande nos anos 1920, 1930. Foi modelo para que Diego Rivera pintasse a capela de Chapingo. Linda! Quando passava pelas ruas do México, em busca dos seus rolos de filme, todo mundo parava, porque lá ia a mulher que encantava. E ela inovou na fotografia, revolucionou, porque ela passou a privilegiar o objeto e não a pessoa. Tanto é que a foto dela é a capa do livro. Lindo! Maravilhoso! E trato também de Diego Rivera, o ateu que num mural diz que Deus não existe. E, por último, falo de afeto. Afinal de contas, a gente tem relações, a gente tem mulher, tem filha, tem filho. E termino com uma homenagem a dois amigos mexicanos, um casal que já se foi, mas que quando por lá eu cheguei, eles nos tomaram pelas mãos e mostraram para nós o México profundo. E não o México que aparece aos olhos do turista, mas aquele México que a gente não vê na primeira vista. E isso foi muito importante para mim e para a Gleice, que lá chegamos, e depois a Camila, que lá nasceu, porque nós entramos nas profundidades do povo mexicano. E por isso que a gente ama tanto este país, porque a gente vê além das aparências. Convido vocês a ler este livro e eu digo que eu escrevo para espantar os demônios que insistem em atravessar os meus caminhos, perguntando sempre aonde eu vou e, o pior, o que eu levo e eu quero ser livre. O lançamento do livro vai se dar no dia 13 de setembro, sexta-feira, às 19h, no Palácio Cruz e Sousa. Você está convidado, convidada, e é um prazer ter todos vocês lá. Venham, bem-vindos. Tchau. Tchau.